A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos até Caruaru, Pernambuco, para conversar com o cantor e compositor Almério, que está lançando nas plataformas digitais as 19 canções do álbum Desempena Vivo, gravado no Teatro Santa Isabel, no Recife. Almério vai falar de pandemia, das festas de São João canceladas, de cultura, entre outros assuntos. E ainda apresentar uma canção inédita, tudo online, em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com o Caruaru, olha essa que beleza. Vamos conversar com o Almério, nosso querido Almério. Já esteve com a gente aqui na Hora do Rango, falando do som dele, do trabalho dele. E agora ele está lançando um álbum ao vivo, com canções, 19 canções, do show que você fez. Agora está nas plataformas digitais também. Tudo bem, Almério, com você? Aí em Caruaru, tudo certo? Tudo maravilhoso. Tudo bem? É enterro, né? Numas, numas. É, a gente está no meio dessa pandemia. Mas fora isso, maravilhoso de estar aqui conversando com você, Colibri. Obrigado pelo convite e a todos que estão nos ouvindo, todos os ouvintes, todas as ouvintes. Obrigado por estarem aqui nos ouvindo. E é isso, e é isso. Estou aqui conversando com você e falar sobre esse disco maravilhoso que é o Desempeno Vivo. Desempeno Vivo. A gente tem essa coragem de lançar em plena pandemia. Agora, Almério, antes da gente falar do lançamento, claro que nós vamos falar, esse é o tema principal da nossa conversa, entre outros assuntos, né? Cara, aí em Caruaru, onde tem o São João, um dos mais famosos do mundo, não rolou o São João. Como é que ficou toda a cidade, Almério? Conta pra mim. Não teve show ao vivo e as pessoas ficaram certamente em pânico, porque tem muitos músicos, trabalhadores da música aí, os trios de forró, enfim, todos os artistas que trabalham em função do São João de Caruaru, né? Que é uma festa nacional, né? Quer dizer, é de Pernambuco, é de Caruaru, mas é do Brasil todo, né? Muita gente vai pra aí pra ver o São João. Não teve em São João um impacto muito grande do ponto de vista financeiro, do ponto de vista musical, cultural. Conta pra nós o que aconteceu aí na tua cidade, o que rolou. Como é que as pessoas reagiram a tudo isso? Olha aí. Colibri, não teve show, não. Teve choro. Choro. Ah, foi uma grande tristeza pra nós todos, pra Pernambuco inteiro, né? Principalmente pra Caruaru. Eu acompanho desde pequeno o São João do Caruaru. A gente se prepara pra esse evento, que dura um mês, né? E veja quanta coisa move o São João do Caruaru. Desde a culinária, desde as pessoas que trabalham na culinária, move tudo, né? Trânsito, mercado, o dinheiro sai movendo, né? Sai movendo tudo. O setor da música, claro que é o mais atingido, porque são muitos artistas, muitas artistas participando, muitas bandas participando durante um mês de São João. e o quanto move os técnicos de música, né? Os holdes técnicos, os montadores. É muita gente que sai perdendo. Não dá pra fazer uma conta. Não sei dessa conta, mas sei que é uma perda gigante, mas que foi preciso, porque a gente precisa se cuidar e precisa dizer pras pessoas que é um momento que a gente precisa atravessar juntos, coletivamente, todo mundo se ajudando. E a gente só vai adiar por um ano. Espero que ano que vem isso já esteja aplacado, né? Já tem uma vacina pra isso. E a gente comemore duplamente esse 2020 que ficou, sei lá, uma espécie de limbo, né? Verdade. E o que você falou não é só a turma da música, né? Todo o turismo que envolve o Caruaru, quem foi aí? O turismo. É uma coisa. São muitos setores envolvidos no São João do Caruaru. Você não tem ideia do quanto move. Move todas as cidades circunvizinhas. Também, né? É, é muita coisa. É gigante o São João do Caruaru. E tem uma ideia do... Você conversou com os teus amigos aí da área de música ou de turismo e tal. Tem uma ideia do prejuízo que causou, porque é uma festa voltada pra data específica, que não rola, né? Então, muita gente fica sem trabalho, né? O impacto foi muito grande, imagino, né, Almeida? Gigante, gigante. Eu não faço ideia da quantia, assim, financeira, mas eu faço ideia do emocional, da comoção que foi não haver essa festa, né? Do quanto as pessoas declararam, assim, nas redes, do quanto estava triste, do quanto tentaram, assim, fazer algo pela internet, mas não suple, porque o São João... São João é uma festa muito calorosa e muito tradicional aqui no Nordeste, em Caruaru. Então, realmente, foi um baque pra todo caruaruense, todo nordeste, todo pernambucano. Verdade. Imagino que deve ter sido mesmo. Uma loucura. E o governo ajudou os artistas aí, pelo menos o município, a prefeitura de Caruaru, que tanto se movimenta durante o São João, teve alguma ajuda emergencial, assim, logo de cara? Emergencial. Teve? Logo... Pra vocês aí, todos os artistas, tiveram algum apoio financeiro? Não, não houve essa ajuda emergencial, não, mas a gente se moveu. Mas a gente se moveu pra fazer ações, lives e ações para que, pelo menos, os técnicos em música tivessem um... Sei lá, uma ajuda de custo pra esse mês que ficaram. Não só esse mês, todos esses meses. Verdade. Então, ainda não parou. Não só o mês de São João, mas eles ainda estão sem trabalho. Então, a gente... Nós, artistas, como artistas, nos juntamos, junto com eles, e promovemos alguns lives pra arrecadar uma ajuda de custo pra que eles, sei lá, não fiquem tão... Assim, no nada, né? É, pra sobrevivência, né, Homero? Vamos falar as palavras claras. As pessoas estão passando necessidade, os artistas, não teve o São João e tem... A sobrevivência é vocês ajudarem mesmo. É uma forma de... Vocês têm essa capacidade de se juntar, os artistas, os que cantam, né, principalmente pra ajudar toda a cadeia de trabalhadores. Acho que a maioria tá fazendo, né? E eu acho muito legal que isso esteja acontecendo. Cada... Fale. Porque essas pessoas, essas pessoas, esses técnicos e técnicas, estão com a gente o tempo inteiro. A gente chega no palco pra brilhar, pra fazer nosso som chegar ao coração das pessoas. Mas por trás, né, nos bastidores, estão eles, os montadores, os iluminadores, os técnicos de sonhos, estão lá, fazendo com... Deixando tudo, tudo, tudo no lugar pra que a gente chegue e dê nossa pinta-mestra, nosso canto, nossa arte. É isso. Então, merece toda atenção agora nesse momento. Tem que ajudar, né? Tem todo respeito por essa galera. E as ajudas, assim, do governo pernambucano? Agora, eu tô falando nível estadual. teve algum apoio, assim, pra vocês? Ou você não soube de nada, assim, mais emergencial que ajudou? Não teve? Não, não teve, não. Não rolou? Não, não rolou ainda, não. Mas, mas a gente tá se... a gente tá se movendo, sabe? Fazendo nossas ações sem esperar tanto isso. Eu acho que o importante é a gente não parar. Eu não sou de cobrar muito nada, não. Eu sou de... eu sou de... lá e fazer, sabe? Sempre fui assim. Não vai ficar esperando o pessoal... Fiz nada, nunca vou esperar nada, não. Vou lá e faço. E o governo federal? Aí, menos ainda, né, Almélia? A coisa tá feia. mas, isso nem existe. Que dureza, né? Nem existe. Não existe, né? desgoverno total. Desgoverno. Nossa, não tem nem ministro, não tem nem ministro da saúde. São as pessoas aí. cem mil vidas jogadas, assim, sem o menor carinho, sem nem... sem nem ninguém falar por eles, sem nenhum trato, sem um zelo, sem uma despedida, sem nada. Tem muitos artistas que passam por aqui, músicos, o pessoal do teatro, cinema, também que a gente entrevistou, que eles se sentem perseguidos por esse governo federal. Se sente assim também ou não? Perseguidos, a palavra. Sim, né? Minha existência. Eu sou um artista gay, nordestino. Claro que sou perseguido. Esse desgoverno já declarou que era contra a minha existência, né? Então, eu... Claro que, pra mim, é como eu disse, eu não vou parar de fazer minha arte. Minha arte, eu vou procurar sempre as oportunidades dela sobreviver. Mas, não me representa esse governo. De forma alguma. Simplesmente. E você tá acompanhando essa lei aí, Aldir Blanc, que foi aprovada, com o encaminhamento aí das deputadas, da Benedita da Silva, da Jandira Feghali, a coisa andou e parece que ainda estamos num processo de regulamentação, ainda tá pra chegar esse dinheiro emergencial aos artistas. Você tá acompanhando isso ou você não bota muita fé nessa ajuda aí? Eu tô acompanhando até onde eu posso acompanhar, sabe? Mas eu eu sou do... Eu prefiro ver as coisas acontecendo do que do que ficar vendo esses trâmites todos sem nada ficar angustiado. Então, eu prefiro ficar olhando de longe, só que com o olho aberto, mas fazendo minhas coisas acontecerem, sabe? E ajudando aos meus ao redor, coletivamente, sempre pensando no coletivo. Mas essas leis, desde que esse desgoverno se instaurou, esse caos se instaurou no nosso Brasil, eu não tenho acompanhado muito, porque eu fico muito angustiado. A sua reação quando aconteceu a pandemia foi ficar deprimido ou você começou a fazer lives, você já virou hiperativo e tal, porque tem várias... A gente entrevista aqui como uma enquete, a gente faz uma enquete com todo mundo, como é que foi a sua reação e a gente tem cada um teve um tipo de reação das mais variadas, da depressão à coisa hiperativa, a sensação de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Como é que foi a sua reação particular, pessoal? Eu acho que eu fiquei um pouco de casa, acho que eu experimentei todas essas sensações. Eu fiquei hiperativo, comecei a fazer mil coisas ao mesmo tempo, isso eu fazia artesanato, compunha, cantava, fazia live e ainda tendo que dar conta das tarefas de casa, porque eu fiquei completamente isolado, fiquei sozinho no apartamento em Recife, sem ninguém. Então, assim, começou a me pesar fisicamente, e psicologicamente. Até que eu peguei dengue. Nessa época, agora? Agora, depois de quase quatro meses de quarentena, eu peguei dengue e fiquei impossibilitado de me autocuidar. Então, eu fiquei, será que é dengue? Será que é corona? Será que é dengue? Será que é a covid-19? Olha, que loucura. Mas quando começaram a aparecer manchas na pele, dores nas juntas, sinais de dengue e tal, foi, aí eu descobri que era dengue, também tem lenor, só que eu fiquei impossibilitado de me autocuidar. Então, eu fiquei muito triste. Então, foi aí que a pandemia me pegou. Porque antes eu estava meditando em casa, fazendo exercício, me alimentando bem, mas, mas, completamente isolado. Então, isso começou a pesar muito forte, muito forte. Cada, cada mês que vinha, começou a ficar cada vez mais forte. Quando eu ia fazer as compras, as compras do mês, da quinzena, eu ficava muito ansioso, porque eu não sabia onde ia tocar, se eu estava, o contágio, né? Ficava com medo. Todos nós ficamos, né? Aí, aí pedi socorro, aí pedi socorro, disse, minha mãe mora em Caruaru, eu estava em Recife, minha mãe mora em Caruaru, mora com meus dois irmãos, aí eu disse, ó, tô precisando de vocês, eu não posso mais ficar aqui sozinho, senão eu vou enlouquecer. Aí, vim pra cá. Aí, tá na casa da sua mãe, em Caruaru, tá certo. Aí, aí tá, meu amigo, você não sabe não, a pão de ló. A pão de ló não, a bolo de rolo, né, Almério? A bolo de rolo, a bolo de rolo, papo de mandioca, coisa com galinha, você tem medo. Tô com vontade de ir na casa da sua mãe, pra ela ficar com fome. Eu tô parecendo uma pomba, é um bujo desse tamanho, as canelinhas bem finas. Ainda bem que o clima, o clima mudou, né, Almério? Você já dá, dá sensação de estar doente, sozinho, no Recife, depois, agora com a família, outro astral, né? Ainda bem que você... Outro astral, aí aqui a gente se ajuda, a gente conversa, a gente vai se ajudando, divide as tarefas, então, vai dando um, um outro ar. Tanto que vou trancar meu apartamento em Recife, vou morar aqui, até essa pandemia passar, vou morar no mato. Arrumei um lugarzinho no mato pra morar, e vou morar no mato. No mato? É mais do interior, não é na cidade de Carola, então no interior. É mais do interior, só que fica perto daqui da casa de minha mãe, então, fica meia hora daqui, então dá pra ficar lá e cá. Mas eu vou ficar lá no mato, longe desse caos, porque a galera, a galera tá pirando, muita gente não tá respeitando o distanciamento, não tá respeitando as normas. Tem razão. De higiene, então eu fico meio assustado, sabe? Eu sei que cada um sabe de si, sabe onde aperta, as pessoas precisam voltar a ganhar dinheiro, a maioria das pessoas do nosso Brasil, né? Claro. e eu respeito isso, mas só que voltou muito desorganizado, porque a gente não tem governo, tá assim, ao elo, então, tá tudo muito desorganizado, dá uma tristeza, assim, de ver essas coisas acontecendo, sem poder fazer nada. então você olha, as pessoas indo embora, sabe? Sem, sem nenhum cuidado, sem nada. Muitos amigos, né? Muitos amigos aqui, músicos, aqui em São Paulo, mais recentemente, um músico do Choro, aqui, amigo nosso, o João, foi embora, várias figuras aqui, nossa, gente, é assustador mesmo. imagina a sua sensação, do momento que você tá doente, você não sabia o que era, até saber que era dengue, se curar e poder ter o apoio da família, que é muito importante nesse momento, né? E muitas pessoas, né? É. E muitas pessoas perto de mim, ficando doentes, né? Eu tive um amigo, meu vizinho, que pegou a Covid, aí a mãe, a sogra, uma amiga minha, que tá hospitalizada, lutando pra sobreviver, que é a Ju Poliflota, que é uma produtora musical também, daqui de Recife, tá todo mundo ajudando ela, que ela precisa pagar as cuidadoras, todo mês, toda semana, a quarta, a gente faz um live pra ela, assim, pra ajudá-la nesse processo, que ela tá lutando pra sobreviver, lutando, lutando contra... Porque pegou a Covid e tá com problemas respiratórios muito graves, então é muito triste, assim. É triste, o cenário é complicado, e muita gente que não pode ter o apoio que nós temos aqui, né, nós estamos falando nós dois aqui, a gente tem o apoio da família, pode ficar confinado, pode ficar em quarentena, e os que não podem, aí imagina a situação muito mais grave. Vão à luta, vão à luta, e tem os que sabem de tudo isso, e desrespeitam tudo isso. isso que é perigo. Desrespeitam todo mundo, não com máscara, sabe, lidar com isso é muito difícil, lidar com essas pessoas que desrespeitam isso, é muito difícil. Imagina um governo que cria um remédio, que acredita num remédio, né, eles não acreditam no vírus, foi declarado, não acreditam no Covid, mas acreditam num remédio pra cura desse vírus que eles não acreditam. Então o que é isso? Onde é que a gente veio parar? Saca? É, loucura. Vamos ouvir uma música? Eu sempre tenho que fazer uns intervalos, Almério, pra dar uma animada, que senão a gente fica, né, começar a falar de todos os problemas, né. Você acompanha o noticiário ou você fica também chateado? Porque aqui a gente fica com a dúvida, tem momentos que a gente tem que acompanhar por força do trabalho, jornalístico, né, a gente tá o dia inteiro aqui na Rádio Brasil Atual, tem o jornalismo que tem que dar as notícias, tem que repercutir, enfim, tem que fazer o seu trabalho, né, mas ao mesmo tempo a vontade é de às vezes dar uma isolada, não ver nada, porque, né, mas é um paradoxo aqui, né. Eu isolei um pouco, eu fico só acompanhando pra não ser desinformado, só pra ali, superficialmente, mas não adentro não, porque eu tava sofrendo muito. Então, há algumas coisas onde eu posso interferir contra a questão do racismo, a questão das... as questões LGBTQIA+, eu sempre tento estar, assim, ligado nisso pra interferir como eu posso contra essa violência toda que anda acontecendo. Mas contra... mas acompanhar profundamente as notícias... não, não. Quando o meu irmão fica sempre aqui ligado nas notícias, eu peço a ele, ô, dá um tempo de vez em quando pra dar uma... Goste um filme, goste um filme, vou fazer uma música, né, Homério? Fazer uma música, eu ando compondo muito, que bom, a inspiração tá me visitando, que legal. E isso eu acho muito bom. Vamos ouvir uma desse trabalho do Desempena Vivo, né, que é a gravação do show, tem um androginismo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa música, a gente vai ouvir agora, a gente vai rodar agora, fala um pouquinho dessa música que você tá no seu repertório aqui, não é sua, mas tá no seu repertório, conta um pouquinho dessa música aí. Poxa, o androginismo que me apresentou foi meu produtor, é o produtor artístico do show, André Brasileiro, meu produtor. Sim. Meu produtor mesmo, empresário. André Brasileiro me apresentou quando a gente tava selecionando o repertório pra o Desempena Vivo. Eu disse, era bom que você fizesse as suas releituras, que tal essa? Você trazer essa música pra esses tempos, é uma música da banda Almôndegas, sim, de Clayton e Clédi Ramil, é a música de Clédi Ramil, uma música revolucionária, já nos anos 70 já era revolucionária, e André me dizia, que tal você trazer essa música pra cá, pra esses tempos, rolando, olha o texto dessa canção, olha o que ela traz. Poxa, quando eu a escutei, eu disse, ela era genial, ela é linda. Fui dormir. Quando acordei no outro dia, já tinha feito o arranjo, desacelerei ela um pouco, pra cantar ela mais mastigando cada frase, cada palavra. E levei pra Juliana, a gente arranjou, foi ensaiar a canção e eu fiquei muito emocionado. Eu levantei, em 2018, quando eu gravei pra gravação do DVD, Desenquena Vivo, eu alertava sobre os índices de violência contra as pessoas, contra a comunidade LGBTQIA+, que o Brasil liderava esses índices, como o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, dois anos se passaram, em plena pandemia, e esse índice, e o Brasil ainda continua liderando esses índices. E eu fico muito chocado com isso, muito chocado, o quanto as pessoas ainda não abriram os olhos. e pra isso, nossa sociedade é um jardim diverso. As pessoas não respeitam esse diverso. Já é, sempre foi. Sempre foi um jardim diverso. Sempre existindo. As pessoas gays sempre existiram. Por que elas violentam tanto essas pessoas? Qual o problema que elas têm? Elas têm medo do quê? Da nossa liberdade ou têm medo da sexualidade delas? Porque uma pessoa, essas fobias que essas pessoas têm, isso é que tem que ser tratado. E não o nosso jeito de amar e não o nosso jeito de ser. Essas fobias têm que ser tratadas. Aí tem que haver interferência. Vamos lá. Então, vamos rodar, então, essa música do Clédi Ramil. Outro dia, nós recebemos aqui a Casa Ramil, todos os Ramil, fizemos uma festa aqui na rádio. E eles contaram, realmente, nos anos 70, a Cleiton e a Clédi foram para o Rio de Janeiro com o Almôndegas, o grupo deles, e acabaram ficando no Rio de Janeiro. Está até hoje lá no Rio de Janeiro, o Cleiton e a Clédi. E essa música, realmente, era uma música, sabe, avançada para a época mesmo. Você colocou bem avançada. Vamos rodar, então, Androgenismo do Clédi Ramil com o Almério. Roda! Vamos nessa! Tchau! Tchau! Quem é esse rapaz que tanto androginiza, que tanto me convida para carnavalizar, que tanto se requebra do céu de um salto alto, e usa anéis e plumas para lantejolizar, que a Senna e manda beijos para todos seus amores, e vive sempre a cores para escandalizar. A minha mãe falou que era um tipo perigoso, que vive sorridente, fazendo coa, coa, coa. O meu pai me contou que um dia vi o cara no cabaré da zona, dançando tchá, tchá, tchá. Quem é esse rapaz que tanto androginiza, que tanto anarquiza para dissociar, com mil e um viados puxando seu foguete, que lembra um sorvete para refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, Abana, 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 que é Papai Noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, Abana, 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 que é Papai Noel. O Brasil é o país que mais mata LGBTQ no mundo. No meu país, a cada 19 horas, morre um LGBTQ. Quem é esse rapaz que tanto androginiza, Que tanto me convida para carnavalizar, Que tanto se requebra do céu de um salto alto, E usa anéis e plumas para lantejolizar, Que a cena e manda beijos para todos seus amores, E vive sempre a cores para escandalizar. A minha mãe falou que era um tipo perigoso, Que vive sorridente, fazendo coa, 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 O meu pai me contou que um dia eu vi o cara No cabaré da zona, dançando tchá, tchá, tchá. Quem é esse rapaz que tanto androginiza, Que tanto anarquiza para dessocializar, Com mil e um viados puxando seu foguete, Que lembra um sorvete, Para refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, um cometa, Abana, 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 que é papai noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, Abana, 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 que é papai noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de, Fosse filho de, fosse filho. Eu pensei que todo mundo fosse filho de, Fosse filho de, Papai noel. Estamos de volta aqui com o Almério, Direto do Icaruaru, falando do trabalho dele, Está lançando agora nas plataformas digitais, O show Desempena, Desempena vivo, né? Que é ao vivo, E desse disco dele e tal. Almério, como é que está a carreira Nessa questão da pandemia? Você já contou o que aconteceu com você, O seu impacto e tudo mais. E do trabalho, como é que você está lançando Em plena pandemia esse trabalho seu, Nas plataformas? Você tem perspectiva? Você já tinha armado algum show? Teve que parar? O que você está se reorganizando? Como é que está a tua vida daqui para frente? O que você está imaginando? Além desse lançamento que a gente está vendo aqui, Acompanhando. Esse disco ter chegado em plena pandemia foi muito, muito legal, assim, Para mim, quanto artista, Para eu estabelecer essa comunicação entre eu, O meu eu artístico, Com as pessoas que admiram o meu trabalho, As pessoas, meus fãs, minhas fãs. Eu queria que ele chegasse. E outras camadas, além disso, Para outras pessoas também refletirem sobre as coisas. Porque o desempenho é um show muito forte, É muito político também. Além de falar muito de amor, Eu sou muito político. Só eu ali cantando já é um ser político. Já é um fato, já é um fato. Já é um fato político, assim. E ele ter chegado, É muito significativo ter chegado em plena pandemia. Então, eu agradeço muito a Biscoito Fino, Que apostou nesse projeto, sabe? E todas as parcerias. A gente estava buscando essas parcerias, Para poder lançar esse disco. A gente queria lançar desde o ano passado, Só que foi, Estratégicamente, a gente teve que interromper. Veio o Acaso Casa, com o Mariano de Castro. Eu estava no interior da Bahia, Ensaiando o show Acaso Casa, Com o Mariano de Castro. Que também ensaiou o disco, Ano passado. Um disco muito lindo, Também que eu tenho muito carinho por ele. Por cantar com essa cantora, Que eu admiro, Tenho extrema admiração por ela. Uma das cantoras mais fortes do mundo. E tivemos que interromper. Eu estava lá quando a pandemia começou. Quando tudo começou, O caos começou, Os aeroportos começaram a fechar. Você estava em pleno tour, Digamos assim, Com ela. Pois é, A gente já estava, A gente ia lançar, Eu estava lá ensaiando em março, A gente ia lançar no final de março. E esse é o lançamento, A volta do Acaso Casa, A estreia do Acaso Casa, No Teatro Castro Alves. Em Salvador. Que é um teatro maravilhoso. Eu nunca tinha feito cholar. Depois, duas noites em Recife. Ia ter duas noites, Na Casa Natura Musical, Em São Paulo. Ia ter duas noites no Rio, Belo Horizonte. Eu já estava com uma coisa, Uma turnê. A gente estava pensando em sair até para a Europa, Fazer um turnê Europa. Inclusive, nós estávamos já até programados, Você não sabe, A gente já estava programando você com ela, Na hora do rango, Aqui em São Paulo. O que vocês iam fazer aqui na Natura, A gente já estava programando, Já estava organizando para vocês passarem lá na rádio. Uau! Na época, é verdade. Só foi adiado. Foi tudo adiado. Isso mesmo. Uma dada hora, Vai rolar, Vai rolar. Vamos acreditar nisso, Para a gente jogar uma energia bem bonita para esse universo, Que está precisando de mais. Então, é isso. Eu tive que interromper projetos, E sentir essa realidade, De perto. Já que ela veio, É aqui que eu vou ter que trabalhar. Como é que eu vou ter que me virar desse jeito? Fui fazer lives, Fiz campanha, Fiz ensaios de fotografia, Fui me virando o quanto posso, Ajudando as pessoas o quanto posso, Cantando para quem eu podia, Cantando para os enfermeiros, Enfermeiras, Para os profissionais de saúde, As profissionais de saúde, Fiz tudo o que podia fazer, Ainda estou fazendo. O importante é a gente entender Que veio parar nesse lugar, E como é que a gente pode, O que é que a gente pode fazer? Já que está aqui nas nossas mãos. É isso. É trabalhar, Pensar no coletivo. É trabalhar coletivamente, E não parar de fazer sua arte. Tem disso que a gente está mais tristinho, Tem disso que a gente está mais solar. Então, aproveita os dias solares, Para mandar ver, Para fazer as coisas, Para movimentar. E isso, Não deixar sua arte parar. Os planos para o futuro, Eu não sei. Eu tenho vários. Eu tenho vários. Mas o futuro, Para mim, Agora, É esse que eu estou vivendo. É hoje. O futuro é hoje. Então, Hoje, Eu estou sentindo. Estou sentindo. Não estou pensando, Estou sentindo como é que vai ser a parada. Porque eu não, Não sei. Como é que vai ser. Almerio, Além da enquete da questão da pandemia, A reação de cada um, Que eu faço com todo mundo, A gente também pergunta uma relação com o tempo. Cada um tem uma reação, Uma medida do tempo. Uns acham que o tempo vai mais rápido, Uns acham que o tempo vai mais lento. Nessa pandemia. Qual que é a sensação sua? Com relação ao tempo? Então, Parecia que eu estava, Parecia que eu tinha morrido e estava, E estava no inferno. Aí você jogou pesado, Parecia que eu estava no inferno. Eu disse, Vim parar no inferno. Porque, Uns dias começaram a se repetir. Tudo que eu fazia, Estava um looping eterno. Eu disse, Pronto. Esse é o meu castigo. Pelo menos, Pecado que eu cometi. Inferno, Meu Deus. Vim parar aqui. Tudo repetido em looping. Um looping eterno. Eu levantava, Meditava. É, Um looping eterno. Levantava, Meditava, Eu levantava, Ia lavar os pratos, Fazer comida, Lavar o prato de novo. Fazer alvoço, Lavar o prato. Ligava pro amigo. Fazia música. Não sei o que. A mesma coisa. Sabe, Vivendo os horários. Tudo sozinho. Não sei o que fazer sozinho. Então, Não era uma sensação, Então, Não era uma sensação, Nem de estar rápido, Nem de estar lento. Era um looping. Era um looping. Era um looping eterno. Tinha essa de, Menos ou mais. Era, Era muito, Era as coisas repetitivas. Repetitivas. Uma rotina, Uma rotina muito doida. Aí eu disse, Caralho, Sabe, Você tentava quebrar, Fazendo alguma coisa, E não quebrava. Porque assim, O que me tira da minha rotina diária, Porque tudo isso é isso. Quando eu moro só, Eu faço essas coisas. Mas o que é que tira a gente? É um amigo visitar um amigo, Deixar um amigo visitar a gente, né? Sim. Sair pra jantar fora, Correr no parque. Eu adoro correr, Eu adoro natureza. Eu vou pra uma cachoeira, Eu vou pra uma montanha, Eu adoro, Eu adoro escalar, Eu adoro acampar no mato, Eu adoro tomar banho de rio. Então eu sou muito da natureza, Muito do mundo. Eu olho pro mundo e admiro, assim. Fora a vida social, né? Fora a vida social, né? A vida social, Que traz muitas coisas. Eu come e cantou, E visito, E canto, E vai, E toma um ali, E bebe que não sei quem, E você de repente tá Totalmente isolado, Repito, Não, Aí isso parou mais, Quando eu vim aqui pra Caralho, Pra casa de manhinha, Manhinha, E a gente sai pra caminhar, No final da tarde, Aí no dia, Qual o nome da manhinha? Fala o nome da manhinha. Tá aqui jogada no sofá, Ana Maria. Dona Ana Maria, Que legal. Dona Ana Maria. Tem que dar todo o apoio ao filho mesmo, Tem que ajudar ele, Esse momento é, E você é ela, Também, Claro, Total, A gente fica se ajudando, A gente traz, Traz essas questões de racismo, A gente conversa, A gente tem política, A gente conversa, Mas, Mas vai dividindo os pesos, Não fica só pra você. Romério, Vamos ouvir uma sua agora, Já que a gente tá falando, Depois eu quero falar, Saber o que você tá produzindo, Que eu já sei que tem uma música aí, Que é o Amor de Pandemia, Que você vai cantar no final pra gente. Isso mesmo. Inédita, Eu gosto sempre de inédita, Sou chato, Inédita. Vamos de Sob Seus Pés, Fala um pouquinho dessa música, Dessa canção aí, Que você fez, Que a gente vai ouvir agora, Fale aí um pouquinho. Sob Seus Pés, É uma canção, De saudade, Saudade, De muita saudade, É um delírio de amor, É um delírio. Eu compus essa canção no último ensaio, Da gravação do DVD, Tava indo gravar o DVD, No caminho, E veio a inspiração, Aí eu cheguei no ensaio, Disse, Ó, Música Nova, Aí o diretor musical, Juliana Holanda, Disse, Impossível, Impossível, Música Nova, Você vai, Tá tudo a perder, Você vai, Tem meu trabalho em jogo, Aí a André, O brasileiro, Disse, Não, Vai entrar essa música, Que eu disse, Vai entrar, O arranjo tá todo aqui na minha cabeça, É assim, 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 Baixo faz isso, Bateria faz isso, Plata faz isso, Todo mundo faz isso, Tocamos a música, Ela aconteceu, E entrou pro show, E entrou pro show, Então vamos ouvir, Que delírio, Então vamos nesse, Sob Seus Pés, A música do Almério, Com o Almério, Do show, Roda, Vamos rodar agora, É isso aí, Sob os teus, Posso me ver, Por onde você vai, Leva tanto do mundo, Não tenho pressa, Posso te imaginar, Amor quando aprende a voar, Refloresta coração, E o nosso encontro é, Sopro de vento, Filho do tempo, Possível de paixão, Nosso encontro é, Sopro de vento, Filho do tempo, Possível de paixão, Ando sob os seus pés, Vejo você, Por onde você vai, Por onde você vai, Leva, Leva tanto de mim, Não tenho pressa, Posso te imaginar, Amor quando aprende a voar, Refloresta coração, E o nosso encontro é, Sopro de vento, Filho do tempo, Possível de paixão, Nosso encontro é, Sopro de vento, Filho do tempo, Possível de paixão, Nosso encontro é, Sopro de vento, Filho do tempo, Possível de paixão, Nosso encontro é, Sopro de vento, Filho do tempo, Possível de paixão, Você está ouvindo Colibri na Quarentena Vamos de volta aqui com o Almério, diretamente de Caruaru, com a dona Ana Maria Mama, que está aí a Mama, Isso aí! A Mama aqui em São Paulo, Amanha, Você te ajudando, E você ajudando ela, Muito bom, E você falou desse trabalho, Que você cria uma canção, E dá um impacto, Ao pessoal que tem que produzir, Que você põe no show e tal, E daqui a pouco, Você vai falar um pouquinho, Dessa sua produção, Mas eu queria saber, Da sua formação, Quem não conhece o teu trabalho, Como é que surgiu, O Almério na música, Como é que você toca, Já tocava a família, A sua mãe, A dona Ana Maria, Já tocava alguma coisa, O ambiente de Caruaru, Favoreceu, Para você ir depois, Cantar nos bares da noite, Da noite do dia, Os bares gerais de Caruaru, Como é que foi a sua formação musical, Para quem não conhece a sua história, Conta aí, Almério, Por favor, Vai aguentar, É longa, Eu adoro essas coisas, Você já contou, Quando você esteve aqui, Mas quem está te ouvindo agora, Quer saber, Nossa, Eu comecei, Eu tive insights, Durante a minha vida, Insights muito importantes, Acho que mensagens mesmo, Assim, De algum lugar, Que eu acredito, Num lado espiritual, Muito forte, Então, Acho que eu recebi essas, Essas mensagens, Durante a minha vida, E foram determinantes, Para, Eu fui, Só colecionando certezas, Do que seria, Do que eu seria, Como artista, Então, A primeira foi muito novo, Vou tentar fazer um resumão, A primeira foi muito novo, Eu deitado na sala de casa, Escutando a playlist, Que meu irmão fazia, Quando gravava, Nas fitas, O repertório, Direto das rádios, Na fita cassete, Pegava das rádios, Fazia uma playlist, Então, Eu coloquei uma das fitas dele, Ficava brincando de radialista, Meu irmão mais velho, Lá em Altinho, E eu escutei, Adriana Calcanhoto, Cantando Esquadro, Aquilo me, Aquilo me, Eu, criança, Aquilo me, Me feitiçou, Acho que eu tinha, Você lembra ainda? Você lembra o trechinho ainda? Eu, Lembro demais, Eu cantei essa música muito, Nos bares, Eu me emociono até hoje, Quando ela passa, Eu ando pelo mundo, Prestando atenção em cores, Que eu não sei o nome, Cores de Almodóvar, Cores de Trida, Calo, Cores, Passeio todo o escuro, Eu presto muita atenção, No que meu irmão ouve, E como uma segunda pele, Um calo, Uma casca, Uma cápsula, Protetora, Ah, Eu quero chegar antes, Pra finalizar, O estar de cada coisa, Que eu traço, Seus graus, Lindo, Aí você ouvi essa, Na fita cassete, Que o seu irmão gravava da rádio, É isso? E chorei, Chorei, Depois veio o Milton Nascimento, Eu não quero falar isso, Eu quero cantar, Eu quero cantar, Aí, Anos passaram, Encontrei a Ana Paula, Que namorava o meu irmão, Esse meu irmão, E a Ana Paula, Fazia música no violão, Compunha, E me mostrou a canção dela, Eu disse, O que é isso? Essa canção é sua? Mas como assim, Música pra mim, Era só no rádio, Na televisão, Ela me mostra uma canção assim, Aí eu fiquei louco, E escrevi algo, Falando sobre essa sensação, Que teve, Dela, E ela no outro dia, Musicou, O que eu tinha escrito, Virou música, O que eu tinha escrito, Eu enlouqueci, Eu disse, Nossa, A gente pode fazer isso, Eu chorava muito, Eu lembro de, Senti muita emoção, De estar assim, Tão próximo, Algo que eu achava, Tão etéreo, Tão intocável, Que era música, Era algo que me movia, Mas não sabia, O que era, Então comecei a fazer, Música com ela, Então assim, A gente comecei, Comecei a compor, Com 13, 14 anos, E a exercitar, Esse lado do meu compositor, Aí ganhamos um festival, Com a canção nossa, Minha e dela, Ganhamos um festival, Chamado, Valores da Terra, Em Altinho, Ainda, Adolescente, Ganhamos um festival, Valores da Terra, Concorrendo com um monte de bandas, A gente fez, Entrou só voz e violão, Bem bonito, Uma vozinha, Bicho nova, Chegando no pedaço, Uma vozinha, Bem, Bem agudíssima, Foi lindo demais, Eu lembro da sensação, De sairmos, Dos carros parando, Para falar com a gente, Em Altinho, Cidade pequena, Do interior, Depois fui para Caruaru, Então esses dois ensaios, Coelho e Ana Paula, O outro ensaio, É que eu fui trabalhar, Numa banca de revista, No centro de Caruaru, Que ficava em frente, A um estúdio de música, Em Caruaru, Essa banca de revista, Eu vendia revista, E todos os artistas, Passavam de frente, A banca de revista, Então minha formação, Então eu comecei a fazer, A falar com essas pessoas, Com esses artistas, Essas artistas, E comecei a cantar na noite, Foi natural, Minha formação, Foi toda assim, Vivendo, De vivências, De vivências, Não tive ninguém na família, Cantor, Nem cantora, Ninguém, Foi um impulso, Foi um impulso missão, Assim, O que eu posso dizer. Estava no, Estava escrito, Estava escrito nas estrelas, Como diria, Estava escrito, As estrelas dançaram, Para nascer, Assim, Cantor, Que bom, E essa experiência, Que você tem na noite, Eu sempre falo, Para a turma aqui, Que é muito forte, Para músicos, Para cantores, O sujeito cantar, Num barzinho, Não é fácil não, Cara, Tocar na noite, Porque tem que, O repertório, Tem que ser muito, Abrangente, Muito diversificado, E o sujeito, Tem que aguentar, Também, Uns perrengues ali, De, Canta aquela, Toca Raul, Não, Ao médio, Não é fácil. Exatamente, Por isso, Quando meus produtores, Dizem, Pinto esse show aqui, Você topa? Eu disse, Não me pergunte isso, Claro que eu topo, Eu topo qualquer coisa, Eu topo qualquer coisa, Eu vim dos bares, Eu já passei o pão, Que o diabo amassou, Então, Eu sou artista corajoso, Porque eu não me permito, Não ter essa coragem, Porque, Já passei por embates, Assim, Na vida, Que não me permite, Não me dá o luxo, De, Sabe, É o luxo, Desse, Desse, De, De, De pensar, Se quero ou não, Quando eles me veem, Com uma proposta, Dizem, Eu quero, Eu quero, Eu tenho fome de cantar, Eu tenho fome de, De viver, Já que eu nasci com esse dom, Eu nem penso, Quando os projetos chegam pra mim, Eu os agarro com muita força, Com muita força. Vamos ouvir mais uma, Que agora, Quero ouvir mais o Alberto, Tem que ouvir mais, O que a gente vai ouvir agora, Tem aqui o Segredo, Que é também do show, Né? O Segredo, Chama Segredo, É o Segredo, O Segredo, Protagoniza uma das cenas, Mais lindas do show, Onde a galera, Onde eu paro a banda, E a plateia do teatro, Do Santo Isabel, Lotada em Recife, Canta a música inteira, Eu me emociono, Choro no show, Alguma coisa, Fica todo mundo chorando na plateia, É linda essa cena do DVD, E o DVD tá chegando, Final desse mês, Chega o DVD, Dezembro e Vivo. Legal, E essa música é da Isabela Moraes, Fala um pouquinho dela também, Por favor. Ai, meu Deus, Isabela, Deixa eu falar dela, Não, Se não, Aí pronto. Isabela, Ah, Pra mim é uma, É uma influência muito forte, Na minha música, Na minha vida, Nós somos muito amigos, Muito irmãos, Muito irmãs, E, É uma compositora, É uma fonte de inspiração inesgotável, Sabe? Isabela tem um ritmo de compor, E assim, Só compõe coisas legais, Coisas muito legais, Coisas muito profundas, Então eu, Eu, Me identifico demais com o que ela escreve, O que ela compõe, Tanto as melodias são muito profundas, Quanto as letras, O que ela escreve, O que ela diz, A poética dela é muito profunda, Então isso, Mexe com a minha existência, Com o meu existencial, Ela me move de uma maneira, Por isso que eu não deixo de cantá-la nunca, Sabe? Todos os meus discos tem música dela, E ela, Ela é da onde? Só pra quem não conhece a Isabela, Da onde que ela é? Ricardo, Aru! Ricardo, Aru! Eu só levantei a bola pra você cortar, Eu já sabia, né? Levanta de cara o Aru, Legal! Vamos ouvir então, Segredo, A música da Isabela Moraes, Com o Romério, Desse show incrível, Que é o Desempenna, Vamos nessa? Roda! Uhul! Vamos nessa! Ele tinha tanto medo de sofrer, Que preferiu ficar sem ninguém, Mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém, Tinha tanto medo, Mas o mundo viu, Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio, Nunca ainda cedo, Viver no vazio, Viver no vazio, Triste de quem guarda de alguém, Tudo o que sentiu, Ele, Tinha tanto peso que pensar, Era sentir-se refém, Desprezo a si mesmo, Causa dor no outro, Também, Tentou manter segredo, Mas o mundo viu, Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio, Nunca ainda cedo, Viver no vazio, Triste de quem guarda de alguém, Tudo o que sentiu, Ela, Tinha tanto medo de sofrer, Que preferiu ficar sem ninguém, Mas na solidão, Mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém, Tinha tanto medo, Mas o mundo viu, Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio, Nunca ainda cedo, Viver no vazio, Triste de quem guarda de alguém, Tudo o que sentiu, Ela, Tinha tanto peso, Que pensar era sentir-se refém, Desprezo a si mesmo, Causa dor no outro, Também, Tentou manter segredo, Mas o mundo viu, Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio, Nunca ainda cedo, Viver no vazio, Viver no vazio, Triste de quem guarda de alguém, Tudo o que sentiu, Olha amor, Quero lhe falar, Eu pensei, Mas deixa pra lá, Ah, 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 Estamos de volta aqui com o Almério, direto de Caruaru Já falamos da pandemia, falamos da produção musical Do show estamos falando também, ouvindo alguns trechos desse DVD que está saindo É o fim do mês que sai, Almério? É isso mesmo? Só confirmando No fim do mês saiu o DVD, tem um rame aqui Tem um rame, resolve o rame, enquanto a gente está falando aqui Agora Está sem o rame O DVD vai sair agora, final de agosto Pelo Biscoito Fino e vai ser vendido no canal a cabo Acho que é pelo canal Now Vai estar disponível para as pessoas acompanharem o teu trabalho Que é legal ter E você não está lançando clipes também disso? Ou você vai lançar tudo de uma vez? Qual é a estratégia com a Biscoito Fino? Vocês lançam o trabalho inteiro, do show inteiro, é isso? Já lançamos dois clipes O de androginismo Que está no YouTube disponível, no canal da Biscoito Fino E sob seus pés Que a gente já ouviu Segredo ainda não foi, que a gente acabou de ouvir e ainda não rolou o segredo Não, aí agora vai ser o DVD inteiro Agora vai daqui para... Agora é o DVD inteiro A gente está falando do momento de pandemia Você disse que está trabalhando aí Está fazendo, criando, como nunca E os temas são sempre sobre a pandemia Ou você é daqueles que preferem escrever sobre outras coisas E depois esperar passar para depois escrever sobre o assunto Enfim, você aproveita esse momento para escrever sobre o próprio tema Tem gente que não gosta Não vou falar sobre isso e tal É um pouco chato e tal Prefiro falar depois ou não falar e tal Como é que você escolhe essa tema? Você está usando a pandemia para o seu texto Para as suas letras, para o seu trabalho, é isso? Eu gosto de falar desse tempo, né? A gente fotografa o tempo numa canção Então é muito importante falar sobre esse tempo Claro que eu estou compondo sobre esse tempo Sobre a pandemia Sobre esse momento político ruim Que a gente está atravessando Claro que minhas músicas todas são voltadas para isso Mas também falando de amor, de saudade A gente está todo mundo de quarentena, né? Poxa, quem fez um disco lindo agora Chamado Só Adriana Calcanhoto Fez um disco de quarentena Que lindo, lindo, lindo Então, eu estou por aí Tem as canções de saudade Saudade do amor Saudade dos amigos Ô, Mério, você já cantou com ela? Teve alguma aproximação? Ou alguma aproximação? Ou alguma aproximação? Não, eu só assisti aos shows A gente se encontrou nos camarinhos da vida Aí deu um abraço nela Digo, quanto ela admiro, quanto ela também influencia muito o meu trabalho E... Não, mas com o Zélia Dunga eu fiz música Com o Zélia a gente compôs música juntos Agora na pandemia, na quarentena E a gente já cantou juntos em shows A gente virou amigos Amigos, assim Legal Amigos, amigues A Zélia é uma pessoa bastante generosa também, né? Muito generosa Pelo sentido, né? Muito inteligente E ela também trabalha com todo mundo, assim Não tem preconceito, né? Ela trabalha com vários Eu estou falando musicalmente, né? Não só as pessoas Ela trabalha com várias vertentes, né? Da música, assim, né? Não é só do som que ela gosta de fazer Ela trabalha com todo mundo, assim Bastante eclética, né? Ela e o Zé Cabaleiro Ela é muito inteligente E o Zé Cabaleiro também tem a mesma pegada dela nesse sentido, né? De trabalhar com muita gente E está sempre disposto a parcerias, a colaborações Às vezes não é parceria, né? Mas pinta uma colaboração e tudo, né? São artistas muito interessantes desse momento de solidariedade Eles também estão sempre juntos, né? Uns com os outros aí, trabalhando É muito legal isso Muito, muito antes disso acontecer A Zélia já ligou para mim Para eu me hospedar na casa dela, sabe? Que bom Ela é uma querida, assim Fomos na casa dela Fizemos um sarau Mostramos minhas músicas A gente mostrou músico um para o outro Eu e alguns amigos meus Músicos e artistas Fizemos um sarauzão, assim Só de música linda E ela super atenta Não mostrou nada dela Disse Eu não quero mostrar Eu quero só ouvir vocês Super generosa Hoje tem parceria com Juliana Holanda Com o Martins comigo, sabe? A gente fez uma letra para ela Ela musicou, assim A letra é uma música, assim Transcendental E um dia aí de gravar essa canção Música linda Então eu aproveitei esse momento Para fazer essas parcerias Quando a inspiração me visita Ai, eu deixo vir E como que a... Agora você me pegou Você fez uma outra Para eu levantar aqui Para saber, né? Como é que a inspiração te visita? Essa pergunta Você que me provocou Agora tem que perguntar E aí? Ai, eu adoro Quando você pergunta isso Mas... Quem der Eu vou perguntar para ela A hora que ela vem Se ela me disser A hora que ela vem Eu vou ficar esperando ela Porque é um momento mágico para mim Quando eu termino uma canção Eu sou visitado por uma inspiração Eu tenho o dia mais feliz, assim Eu fico tendo... E isso reverbera durante alguns dias Eu adoro fazer a canção Eu adoro compor uma canção Eu fico muito feliz Porque eu não sou de pegar um papel Escrever, assim Um tema Ah, tema tal, eu escrevi Não Vem uma emoção Vem uma coisa Um sonho Me inspira, às vezes Às vezes eu acordo mais tristinho Tô aqui Vejo uma notícia na televisão Me inspira Um telefonema de um amigo Me inspira Um vento me inspira Eu caminho Vou caminhar de tarde Vejo o sol Vem uma melodia Às vezes Eu digo que inspirações São portais Que estão esperando a gente Então, às vezes A gente atravessa aquele portal E é visitado por essa Por essa inspiração Melodias estão esperando a gente Nos lugares Eu costumo ter esse papo com Isabela Eu acho que as melodias Estão soltas, assim No ar E a gente as atravessa Então, eu sou atravessado Por essa inspiração Vai lá e captura isso E captura isso De alguma forma Sei lá No universo É uma questão Às vezes Porque tem uma canção Que o Paulo César Pinheiro Tentou escrever Junto com o João Escreveu Não tentou escrever Desculpe Escreveu com o João Nogueira Que é o poder da criação Exatamente essa questão Como é que nasce A inspiração Que vem Baixa o santo Ou não Ou tem a transpiração De escrever o texto De reescrever o texto Preciso estar num lugar bonito Para me inspirar Nem sempre É o que diz a canção Do Paulo César Pinheiro Com o João Nogueira O poder da criação Que é lindíssima Que toca nesse assunto Da criação Da inspiração E do processo criativo Que vocês têm Então, qualquer coisa te inspira Um filme Na rua Nossa, já fiz música para filmes É que eu sou um artista Muito intuitivo Eu moro nessa indição Eu acho a intuição infinita Então eu gosto de seguir Gosto de ver Onde é que vai dar Esse infinito Nunca vou chegar Porque eu vou estar Sempre nessa busca E essa busca É o que me alimenta Essa busca Me alimenta para caralho Mas também tem Um trabalho de transpiração Que o pessoal Não percebe Ou não tem acesso Que é pegar uma letra Reescrever Pegar o sentido exato Trabalhar com a melodia Quando alguém Manda a música para você Quando você faz Você faz as duas juntas A música Quando é só sua A letra e a música A melodia Tudo junto Como é que você Tem um processo Primeiro você faz uma coisa A outra Como é que é Vem tudo junto Vem tudo junto Letra e melodia Parece que eu estou ali Como um Só como um Um canal Para aquilo Sabe Eu só prescrevo Sabe Vem tudo junto Psicografado É psicografado Dizem os Especialistas Exatamente Eu só estou ali Psicografando mesmo É como um canal mesmo Porque vem tudo junto Tudo A melodia Eu não posso pegar um violão E dar uma corda Eu vou dar um acorde Assim Leio e já vem alguma letra Que bom isso aí E os parceiros Também são assim Os parceiros Costumam te pedir letra Ou pedir música No caso da Zélia Duncan E dos outros Parceiros São assim Nesse processo Como é que funciona Também Eu escrevia Um texto E ela viu No Instagram Eu mandei para ela Ela disse Que lindo Aí eu mandei para ela Ela disse Se alguém já botou música Nisso aí Eu gostei muito Eu disse Não Ela disse Então deixa aqui comigo Deixei aquele texto Lá por alguns dias Uma semana depois Ela mandou Eu fiquei bem impactado Bem bonito Uma melodia bem Bem especial Especial Melodia de quem sabe Tocar violão Sabe De quem entende Da coisa Eu não sei Tá falando em termos De harmonia Você tá falando De harmonia mesmo Uma harmonia Caprichosa mesmo Assim Eu disse Ah porra Levou o negócio Para outro lugar Aí fiz Mas fiz com Joana Terra Compus com Joana Terra Compus com Juliana Holanda Mas letra Letra ou música Letra e música Letra e música Agora antes da gente Ouvir uma inédita Que vai rolar No final do programa Tem uma música Que chama Uma inédita Fala um pouquinho Dessa música Também tá aí No DVD Uma inédita Você gravou Não tá no DVD Não tá no DVD Desculpe Ela tem uma gravação Ela entrou pro show Corrija Corrija Não tá no DVD Tá no show Fala Ela não tá no DVD Mas como eu Dei uma enjoada Do repertório Do desempenho Porque eu passei Três anos Fazendo esse show Eu enjoei do repertório Comecei a inserir Algumas novas canções Pra eu Sobreviver Quanto Interfra Que artista Pra eu Nem sobreviver Pra apetecer O artista Pra apetecer Pra alimentar O artista Tá revigorada No lance Tá revigorada Entendi Então eu fui inserindo Novas canções Canções minhas Essa O inédito é de Juliana Landa Da Juliana E quando me mostrou Eu fiquei muito enlouquecido Se eu preciso cantar isso Se não alguém vai vir Vai cantar Então deve ser dureza Fazer o show com você Que você tem Uma estrutura Um set list Mas você vai encaixando As coisas novas Eu vou Eu vou Eu vou pedir Ó Vai ter que entrar no show Aí a VG Eu comecei a ensaiar Essa canção E disse Ó galera Vai entrar no show Eles também ficam Muito instigados Porque quando eu entro No palco Eu não só dou vida A canção dos arranjos A gente entra Pra bolar os arranjos Mas depois Vem a vida Na performance Da canção Legal A performance Eu vou lá e fico estudando O que fazer na canção O que meu corpo vai cantar A minha voz canta Mas o meu corpo acompanha Como ela vai Como ela vai Como ela vai Nascer No meu corpo Depois que ela nasce musicalmente É um processo bem É bom Que não deixa Não deixa Acomodada Não deixa Acomodada A produção também A produção Exatamente Acomodada Vai rolar aquele show Sempre aquele Não Aquela já começa A inventar Então vamos ouvir Uma inédita A música de quem que é Repita Juliana Holanda Juliana Holanda Sua parceira Vamos ouvir A música dela Vamos rolar então Dele Juliano 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 Desculpe Juliano Holanda Juliano Holanda Eu posso tirar Seu diretor Diretor musical Dos meus discos E do show Desenvolvimento Perfeitamente Vamos do Juliano Holanda Roda Uma inédita Daqui a pouco Vem uma outra Que é inédita mesmo Também Roda Como a pele que se regenera Uma cigarra saindo da casca Uma vitória régia Uma enguia elétrica Um acidente que provoca A descoberta de uma outra cápsula Como a vida que se manifesta Feito agulha perfurando a alma Uma visão profética Uma opção estética A dialética cinética A ciência de falar com calma Como estrelas semeando estrelas Como um espelho Refletindo espelhos Como um vulcão nascendo Com um vulcão por dentro O fogo ardendo O fogo ardendo E me dizendo Que ainda é tempo Como um mamute Retirado da geleira A sensação de liberdade Que me invade toda sexta-feira Como um silêncio Que antecebe a guerra Um adubo Que se torna fruta Quando cai na terra Qual força enorme e reluzente Que virá Uma canção inédita A brotação do universo Que virará Uma canção inédita Canção inédita Eu sou Uma canção inédita Canção inédita Como a pele que se regenera Uma cigarra saindo da casca Uma vitória régia Uma enguia elétrica Um acidente que provoca A descoberta de uma outra cápsula Como a vida que se manifesta Feito agulha Tá furando a alma Uma visão profética Uma opção estética A dialética A cinética A ciência De falar com calma Como estrelas Semeando estrelas Como um espelho Refletindo espelhos Como um vulcão Nascendo Com um vulcão Portendo O fogo ardendo O fogo ardendo E me dizendo Que ainda é tempo Como um mamute Retirado da geleira A sensação de liberdade Que me invade Toda sexta-feira Como um silêncio Que antecede a guerra Uma fruta Que se torna A tudo Quando cai na terra Qual força enorme Reluzente Que virá Uma canção inédita A brocação Do universo Que trará Uma canção inédita Canção inédita Eu sou Uma canção inédita Canção inédita Eu sou A canção inédita Com a brotação Do universo Que trará Uma canção inédita Canção inédita Eu sou Uma canção inédita Como uma esfera Dentro de outra esfera Uma canção inédita Como uma pele Que se regenera A canção inédita Estamos agora no finalzinho Do bloco aqui Com o nosso querido Almério Direto de Caruaru Já falou de todas as histórias Desde o São João O seu processo criativo A situação aí na cidade E na região Que sofreu um pouquinho O Almério Mas agora ele está bem De saúde Está joia Está produzindo Está compondo Está fazendo poses Até Olha aí Poses E se divertindo Porque a gente tem que se divertir Um pouquinho Porque é só coisa ruim Não é Almério A gente o dia inteiro Só ouve coisa ruim Então é É duro A gente de vez em quando Precisa quebrar a rotina Além da música O que você Que te diverte Que te distrai Você falou que Anda por aí Na região Também É uma forma De você Desanuviar um pouco Da barra pesada Da pandemia Eu vou para a natureza Eu vou caminhar Vou ter contato com a terra Ficar longe da cidade Eu vou caminhar bem longe Fico olhando a cidade bem pequena E vou para a natureza É o que me deixa É o que Vai me deixando Mais saudável E vai me recarregando É a natureza Aí tento Quando dá Tento alongar Tento meditar Mas faz tempo Que eu meditei Desde que eu vim para a casa Da minha mãe Parei Eu estava lá Tem mais o que fazer Com a mãe Passear Bater um papo com ela Aí eu vou caminhar com minha mãe É muito bom caminhar com ela Nós somos muito amigos Não é a relação assim Mãe no pedestal Filho Não É a relação de amizade De conversar Bom isso Que legal Muito legal É muito legal Então nós também Combramos cervejas também Tomamos juntos E você também costuma Acompanhar Ver filmes À medida do possível Estou assistindo muito filme Muito filme Muita série Assisti a vida Deixa eu lembrar o nome dela Meu Deus A história Ah meu Deus Eu não vou lembrar agora É de uma pintora De uma pintora Maravilhosa Mas o nome Como o nome é francês Eu Não sei pronunciar Mas foi um filme O último filme Que me impactou muito Não sei Esqueci o nome dele inteiro Que é Morro Ai dá vontade de procurar Depois eu Ah depois eu te mando Pelo zap Você manda pelo zap Mas enfim Está vendo séries Vendo alguns filmes Para se distrair Passeando aí na região E se inspirando Para compor Que é importante É Quando tiver inspiração Compondo sempre Cantando Fazendo muitas lives Faço muitos vídeos Para as campanhas Que me pedem Sabe Para ajudar todo mundo Como você tem feito Você fez uma No Natura Recente também Aí da sua casa Aí em Caruaru Você fez Eu estava ainda Em Recife Na Natura Foi bem bom E vai interagindo Com as pessoas também Que é legal também Você pode responder Perguntas Vai batendo papo Com o pessoal Que está acompanhando É É É É Muito E O legal Alguns festivais Que surgiram É que é um festival Que realmente Paga um cachê A Natura Também ajudou Com o cachê Vai ajudando a gente A atravessar esse período Sabe Você também está ajudando Os outros também Não é Romero O importante é isso também As pessoas estão te ajudando E você ajuda também Os técnicos Artistas Aí no seu redor A turma que trabalha Com você Onde minha arte Permitir Eu ajudar Eu ajudo Isso aí Agora Você falou De composições Na época da pandemia Do tempo de pandemia E tem uma canção Que você falou Que chama Amor de pandemia Pintou um amor Na pandemia? Pergunto Agora eu não te peguei Não pintou Amor Tem uns com tapinha Não é que você viola Tem uns crush Os crush Os crush Os crush Os contapinhos Sempre rola Papai não fica sozinho Não Então é apenas Uma canção Mas É Mas Estou falando Sobre o amor Em geral Sabe O amor que a gente Está vivendo agora Esse amor de pandemia Que é o amor apocalíptico É verdade E solidariedade Também É isso mesmo Mas é Mas pronto É o outro lado mesmo Ela é o amor E aí Essa música É inédita Nós vamos ouvir Agora você vai fazer Vamos fazer aqui Ao vivasso mesmo Você vai preparar Eu vou fazer Eu estou com a base aqui Essa música é uma parceria minha Com Joana Terra Joana Terra E ela mandou essa base Linda de violão Pode? Mande? Ué Estou aqui curtindo Vamos nessa Estou só Para você Vamos nessa Deixa eu abrir E voltar Ao vivo É É Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa O amor não é asséptico Nosso amor está tão sinóptico Nosso amor abraça óptico Nosso amor apocalíptico Nosso amor está desse jeito Nem da corda, nem defeito Fora todo preconceito Nosso amor pede respeito Nosso amor de fim de mundo Inventando paraíso Nosso amor de pandemia Consumindo juízo Passa ou não passa Vivo sem viver Se antes estava ruim Pior é sem você Passa ou não passa Vivo sem viver Se antes estava ruim Pior é sem Beleza! Que legal Essa é muito legal Essa aí vai ter que estar no show Já Você vai voltar Próximo show Já vai com essa Essa é sucesso Sucesso Legal Homero Quero agradecer muito A sua participação A tua simpatia De nos receber Dentro da sua casa Aí em Caruaru Batendo papo E eu espero ver você Aqui ao vivo No show A gente estava esperando Em março O show que você ia fazer Agora vamos esperar Você vir aqui Depois de tudo passar Porque vai passar Vai demorar um pouco Mas vai passar Vai passar E aí a gente vai estar junto Aqui na rádio E você vai fazer Uns shows aqui em São Paulo A gente vai curtir muito Muito obrigado Mais uma vez Homero E você sabe Pode contar com a Rádio Brasil Atual Aliás está tocando A sua música aqui direto Sempre toca Está na programação Já faz tempo Legal E essa daí Neta Vamos tocar Já vamos colocar Você manda para mim Eu já ponho aqui Na programação Amor de pandemia Porque dá para fazer Até uma coleção Uma coletânea De produções Que vocês artistas Estão fazendo Nesse momento Nós já fizemos É bacana A gente junta tudo aqui E põe todos os trabalhos Que estão sendo feitos Ainda não estão Ainda não estão sendo lançados De forma ainda completa Que falta ainda mixar Mas já trabalhos Que estão nessa onda aí Importante mesmo Que você fez Eu posso mandar ela Toda gravadinha para você Pelo áudio mesmo Mande Vai ser uma delícia A gente já põe na programação Homero Um abração Muito obrigado Um abraço virtual Esse mesmo Aqui A todos os ouvintes A todos os ouvintes A todo mundo que nos acompanha A todo mundo que admira O meu trabalho A você que abriu esse espaço Para falar sobre arte Minha música Sobre tudo isso Que a gente está vivendo E ajudando de alguma forma As pessoas A pensarem a respeito Sobre isso Levar essas questões Todas para dentro De suas casas Para a gente sair disso Melhores Melhores do que quando entramos Quando a gente sair disso A gente precisa estar Enxergando o mundo De outra maneira A gente precisa ver o mundo Coletivamente Não só humanamente Mas também Pensando na natureza Nos encantados e encantadas Nos bichos Nesse respeito Todo que a gente tem que começar A enxergar Depois que isso passar Tem mais respeito Pela natureza Mais respeito Por esse planeta Se não Esse vírus Só vai ser o começo O portal De vários outros Virem à tona Assina embaixo Almério Abração Saúde para você Para a família E até a próxima Tchau, tchau Valeu querido Até a próxima Tchau O programa termina aqui Mas a programação Da Rádio Brasil Atual Segue com a Hora do Rangu Hoje Representando Pedro Luiz Fique com a gente